Sangue do cordeiro Mike? Eu puxo isso? Mike! Fala pessoal, aqui é o Mike, começando mais um vídeo pra vocês Dessa vez, Five Nights at Freddy's Em realidade virtual, né moço? Exatamente galera, no último episódio que a gente gravou A gente perguntou se vocês queriam que a gente gravasse outros episódios de FNAF VR A galera curtiu demais, Mike, deu muito joinha no vídeo Falou um monte de coisas super legais pra gente nos comentários E pediu pra gente gravar, moço, consertando agora o Foxy Que era o último que faltava, enfim Exatamente galera, a gente consertou aqui o Bonnie, a Chica, o Freddy No último vídeo que a gente gravou Agora falta isso aqui, ó, meu animatronic preferido Hum, peraí, preferido no sentido assim que você mais ama ou que você mais tem medo? Os dois, é uma mistura de amor e ódio Não, eu sei como que é isso aí, é ruim, hein Mike? Mas peraí, eu tô com medo de consertar esse boi bravo aí, hein filho Caramba, ih, olha isso Caraca, olha que massa Ele tá sem a cabeça, pô Ele tá sem a cabeça Mike, eu nunca vi o Foxy sem cabeça, a gente já viu nunca, né? Eita! Ei, ué! Negócio expurgado Então é sem com animatronic e sem cabeça, né? Só tem a boquinha e uma chapa que era pra ser o cânion Eita, olha aqui! Ah! E aí tá a cabeça dele? Será que dá pra colocar a cabeça dele? Eita, virou um Foxy! Caraca, que doido! Não, galera... Que louco! Que louco! E o legal, moço, que eu não consigo ver do lado direito aqui no VR Como o VR simula os dois olhos A parte aqui do tapa-olho do Foxy fica borrada, fica preta Então eu só consigo ver com o olho esquerdo Legal, né? Esse detalhe Legal esse detalhe, hein? Muito bom mesmo, moço Então a gente tem que botar a cabeça do Foxy no Foxy, né? Eu acho que a gente deveria deixar ele assim pra sempre Eita, caramba! Ficou mais assustador? Eita! Que bizarro! Então, moço, eu também acho, hein? Se deixar ele sem a cabeça, ficou muito mais assustador, pô Fica mais assustador, né? Será que tem uma coisa que é legal pra gente pegar? Será que tem esse spray e essa tipo? Aqui, ó! Agora é o momento de vingança Meu momento de vingança, Foxy Você vai descer esse monstro, Mike? Você tem certeza que vai fazer um negócio desse? Galera, Mike tá mexendo com um perigo que ele não tá com noção Que é o martelo, galera! O martelo, cara! Bate no joelho dele, Mike, pra ver se ele, tipo, dá aquele reflexo Não dá Perigoso ele matar você se fazendo isso aí, né? Tu, 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 tu! Perigoso ele me atacar, mas ele tá quase me atacando aqui Já, ó, ele dá uma ganchada, ó Ataque ou não? Vamos, o que que acontece? Ele falou que a gente tem que conectar É... Uma... Fecha pilha nesses buracos aí Mas tem que ver o que combina Alguma coisa assim Pelo que eu entendi Só não sei onde tem que começar Hum, galera Nesse jogo aqui é importante prestar atenção no que o cara fala, viu? Como a gente começou, eu já nem sei o que tem que fazer Mas, bom, aqui tem algumas engrenagens Não sei se a gente vai usar Tem aqui umas gavetas, né? Com várias pilhas Olhos, moço, olha aqui Caraca, o olho... Peraí De várias cores Azul, verde Não, o azul fica mais bonito, hein? Que louco Ó Também acho Sabe o que a gente coloca? Se a gente fizer qualquer coisa sem ser na ordem que ele falou Ele vai matar nós Mas... Vai nada Aqui, ó Ele gosta de um olho azul Abre esse negócio aí Verdade Eu queria ter um olho azul Se alguém fosse colocar um olho azul aí mesmo Ficar feliz Que isso? Mike? Você botou o olho? Botei Meu Deus Ai, meu Deus É, mas foi exatamente o que você falou A gente não pode cometer nenhum erro, não Senão o bicho fica bravo Eita Eu quero o meu olho Ele ficou correndo E não faz sentido, né? Porque ele sai correndo Volta E daí sai correndo de novo Pra buscar você, né? Merda Porque ele já me deu uma ganchada aqui Eu tô na frente dele Ó Pra ele ficar bravo Vou deixar aqui o filhinho dele Aqui, ó No colo dele Boa, moço Boa Aí, boa Ah, Mike Eu tenho que botar Ah, a gente tem que colocar uma bateria aqui É a mesma aqui da perna dele, tá vendo? Ah, entendi E essa vai tá na gaveta 1 Essa aí É vermelho e vermelho, né? Essa aqui, ó Já que tem dois negocinho vermelho A gente tem que colocar Esse aqui que tem os dois negocinho vermelho Lado positivo pra lá Negativo pra cá Para com essa perna aí Beleza Mas, ó, lembra de fazer quando ele estiver quietinho Aí Boa Boa Tem que ficar olhando pra ele o tempo todo Se eu for pagando pra cá, ele vai me atacar? Ó, Mike, você vai ter que, tipo, remover então o fuzil que tá lá dentro do peito dele Fuzil ou fusível? Remover Remover o facinho, hein, fi? Ó, e agora? Agora tem que colocar o certo? Ó, galera Fica quieto aí Não sei Verde É uma listrinha azul e três azuis Será onde que vai tá isso? Não, ele tá aqui Hum, aqui É esse aqui É esse aí mesmo Ó, fi, boa Agora você tem que botar Senhor, Mike, você foi com tudo Ué O que você fez? Ué Eu botei Ué, tava errado? Não, não, eu botei o certo Meu Deus Meu Deus Não, galera Agora eu vou consertar ele como se fosse, moço Você sabe o Fórmula 1? O cara vai trocar, entendeu? Vai ser assim, ó Tum, 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 tum Não, mas tem que ser, hein Ih, eu não entendi Porque você perdeu, Mike Você fez certinho, pô Ou você fez, sabe que é porque ele tava mexendo? Não sei Moço, eu fiz a ordem errada Fiz mesmo Senhor Deus Fiz mesmo, fiz mesmo Eu tive que colocar Conserte antes que ele perceba Consertei E agora? Moço, tá nervoso Cadê o outro, né? O fusível Será que você tem que Vou colocar aqui primeiro Mas você descobre o que você tem que fazer O que você tem que fazer? Você tem que tirar o que tá errado E depois botar o do braço Entendeu? Ai, meu Deus do céu Aí, moço Agora eu tenho que colocar o da perna, né? É Colocar o da perna Depois tira o do peito E depois bota no braço Coloquei Tirei Coloca aqui no braço É o mesmo? Coloca no braço É o mesmo, né? É o mesmo Boa Boa Ó Número 2 E 4 Que tal os outros fusíveis restantes? Exatamente Agora você tem que achar o que combina com a cor, né? O de fora é o mais difícil Esse aqui combina com o do peito Tá vendo? Direto ou fora? Verdade De fora Boa Ali dentro é verde, azul, azul Verde, azul, azul É esse aqui Verde, azul, azul Boa Cuidado de mexer Quando ele tá mexendo Se a gente colocar a pilha Dá, sei lá Um tipo de mau contato, né? Boa Boa Consertamos então tudo Fica mal Falta o olho, né? Porque ele tem o olho debaixo do tapa o olho Exatamente Agora, bom Tem que ser o olho Da cor do olho dele, né? Provavelmente, né? O olho dele é castanho, né? Mas será que tem diferença de luz? Eu acho que tem, viu, moço Você acha que tem? Deve ter Abre esse olho aí Nossa, Mike Esse é o momento mais tento da vida Meu Deus do céu Ele ficou mais excitador ainda Né? Ele tá meio bugado com o olho, né? Ah, tem não Vou roubar essa pelouse aqui comigo Será que tem como você roubar? Ah, não tem, né? Ah, né? Que presente que eles vão dar, hein? Toma que seja um presente bom, hein? Ah, não Ah, não Ah, de cereal, pô Limão Não, da tica Que massa Mas sabe o que eu vou fazer? Aqui, ó Não quero Não, não, não Isso aí, isso aí, Mike Pra mim, na minha opinião Ué? Ele te deu de novo, moleque Você não pode acusar, moço Tem que aceitar É a lei Mas, vamos, consertamos o Foxy Você conserta o animatronic Você conserta o sistema de ventilação Você cuida do restaurante Você faz pizza Você faz tudo, fi Caraca Você é marido do aluguel Exatamente isso E moço Tô aqui no sistema de ventilação Isso aqui parece mais um bunker nuclear Né? O que tem que fazer? É bizarro Só que esse foi bom Não tem o cara falão, não? Não, não tem ninguém falando Ó, agora tem 72 degrees Quanto isso é em graus celsius, sabe? Deixa eu ver Deixa eu procurar a internet Isso no caso é em Fahrenheit, né? 72 Fahrenheit Porque se for em 72 graus celsius, né? Você vai morrer de calor, né? É uma fornalha, né? Né? Olha, mais De acordo com o Google Isso é 22 graus Frio, hein, fi? Confortável o final, hein? Não, é frio É frio, é frio Você tem que levar uma blusa de frio Né? Você tem que de moletom se você for Eita caramba! Para de funcionar O segundo de áudio Meu Deus Senhor Cristo do céu Sangue do cordeiro Mike? Eu puxo isso? Ai! Ai! Que susto, cara! Que susto! Que que tá acontecendo aqui? Eu não sei, eu não sei O que eu tenho que fazer, moço? Eu não sei Será que você tem que... Sei lá, sei lá Mas tem que acertar Ah, o sistema de ventilação A Mengo tá aqui, pô Andando na ventilação Ó, porque aí que é uma alavanca Mengo Opa! Ouvi um barulho por aqui Meu Deus Ai, meu Deus Eu não devia ter feito isso Tá sendo fumaça Tá sendo fumaça Da onde você tem fumaça? Que eu faço a ser fumaça? Meu Deus Gira esse negócio Tô girando sem tudo Meu Deus, cadê ela? Sumiu? Meu Deus do céu Socorro! Você tá pressionando tudo Que você pode aprisionar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vem aqui pra baixo Ai Ai meu Deus do céu Vermelho O que tem embaixo? Laranja, azul e verde Sabe o que eu tenho que fazer na ordem? Vermelho Laranja, azul e verde Vermelho, laranja, azul e verde Boa Deu? Meu Deus do céu Nossa senhora Deu, deu Boa, consertamos Nossa senhora Quase te vi um filho, moço Eu não tenho força pra abrir esse presente Tô tremendo, ó Nossa, na hora que ela apareceu ali do nada Eu levei um sustão Eu não sabe Tava imaginando Ficou morrendo, né? Né? Isso aqui é a chocolate de quê? Freddy Fudge Bar O que é fudge? Não sei o que é Deve ser chocolate, será? 250 calorias Uma barrinha dessa, galera Não é tão calórico não Enfim, dá pra comer, hein? Ó, e você pressionou Olha lá O botão Pelo chocolate, hein? Bão, hein? Bom, agora, amor Tem outro Venture Pack pra fazer Só que é com Ener Sabe aquele palhaço? Aquele animador palhaço Esse é do novo Dos do FNAF mais novos, né? Se eu não me engano Esse é o Sistelocation, não é? Ah, entendi Bom, então pelo menos Deve ser mais difícil, hein, Mike? Cara, ferrou Bom, já era Foi um prazer de conhecer, Mike Meu Deus Mas é o mesmo esquema Tá vendo? Só que em vez de O negócio tá fechado Ele tá aberto agora O que é melhor, né? Porque você consegue fugir Teoricamente, né? Você não fica preso Moço, mas eu não consigo Andar pro lado Não fica preso, hein? É o Circle Baby Entertainment Ou seja, esse aqui não é O que nada? Ah, entendi Mas, cara, que sistema complexo Pra fazer a reparação As coisas, hein? Olha isso É o elevador? Meu Deus Eu acho que nem a base da CIA Não, isso aqui é no subsolo Nossa, no final da terra, né? Olha isso É, Mike Você tá descendo 626 andares O que é isso? É o centro da terra Sabe quem fica adentro aqui As direções? Não sei Tá doendo uma musiquinha de boa Mostrando que eu toco uma musiquinha de boa Nada acontece de ruim É a lei Na real, a música Quando toca uma musiquinha de boa Aqui vai acontecer Sensor de movimento Breaker Room Meu Deus Meu Deus Porque a porta que abriu Tem uma cabra, né? Ai, meu Deus Seu Viu uma das linhas de mim Eu fui em cima Bom Sabe que a gente tem que seguir o fio Que tá ali E apertar esse botão? Eu acho que sim É o que? É o terceiro, não é? A segunda Aqui Aqui Boa Tá fácil? Mike, tá fácil Mas Cadê o palhaço, Mike? Cadê o palhaço? Vai ter palhaço Tem um aqui, não? Proibido Senhor Deus Que tá escuro demais Esse é mais escuro mesmo E aí, moço Esse? Nossa, é muito cabo Deixa eu ver É o segundo, primeiro? É o segundo Esse É o último Boa, moço Apertar esses botão aqui É fácil De boa Até agora Tá tranquilo, Mike Mas Eu tô com medo Porque eu sei que alguma coisa Não vai acontecer Ai, caraca Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tenho que apertar esse botão rápido Fica ali, moço Mas Eu aperto Antes que ele vinha Eu aperto Antes que ele vinha Eu acertei na cagada Boa Sai ali Meu Deus Meu Deus Errei Ai, cê Parou Parou Apertar os botãozinhos Tava bem melhor, hein, moço Você tem que enfrentar esse negócio aí E moço Eu não posso errar Porque eu descobri Se eu errar Ele vem me pegar Meu Deus Então a ideia talvez seja Não só errar Tipo assim Só não errar Se você não errar Tá de boa Talvez seja isso Meu Deus Fica aí Fica aí, criatura maligna Boa Meu Deus Não, esse lugar devia O exército devia invadir aqui Não devia Destruir esse lugar Devia pegar Fogo é tudo, Mike Tudo, tudo, tudo Ela tá descendo mais ainda Mas que lugar é esse Eu vou descer pro Aquele filme do Nicolas Cage, sabe Né Ô, Mike Nesse momento Eu só tô lembrando aquele meme Da Mônica, sabe Vai quebrando o senhor Toda maldição e feitiçaria Em nome de Jesus Que o sangue de Por favor Tô rezando Eu tô louco, galera Que negócio bizarro Ah, não, não, não Será que ele vai tá aqui? Nossa, que tamanho de indenagem Precisa disso tudo pra ir na restaurante? Isso aí é o Titanic, Mike Isso aí não é o FNAF, não Que negócio Ai, meu Deus E tem mais ainda Que que é isso Bonita a voz dessa mulher, hein, Mike Pelo menos uma coisa boa, né Olha Ai, ele tá aqui Você bota a engrenagem Vem outra engrenagem Se você colocar a engrenagem Pra vir a engrenagem Ai Ai, não deixou você botar aí, não? A engrenagem caiu E aí? Ela aparece aqui de volta Fica aí Agora eu posso colocar esse aqui Fica aí Eu tô te vendo Ué, por que aquela engrenagem não tá funcionando? Será que falta mais uma engrenagem? Falta aqui Deu? Tá vindo, tá vindo Cadê ele? Oi, oi, tudo bem, palhaço? Tudo bom? Mais uma engrenagem aqui Hum, não deu Hum, não deu Fica aí Fica aí Boa Mentira, Mike Você conseguiu Sempre que os caras falam Well, dano pra mim É tipo assim Como se eu tivesse passado no Enem É bem melhor que passar no Enem É que você tá de elevador? Ai, não Vai com essa musiquinha Pelo amor de Deus Me proteja de todo mal Me tire daqui Meu Deus Meu Deus, o que que é isso? 3, 4, 1, 2 Meu Deus do céu Meu Deus, o que que você tem que reparar tudo isso? E não é abrir no Enem Tem que reparar a ventilação? Boiler room A salda aqui é semento, né? 1, 2 1, 2, o que? 3, 4 Meu Deus O que que é isso? Caraca, isso é um restaurante? Entendi, moça A gente tem que interligar ali os... Que? Caraca, vai ter... Sem querer Ainda bem É uma vida Quando eu consigo uma coisa Sem querer Mas entendi A gente tem que ligar Aquela parte ali Que tá saindo a fumaça Meu Deus Agora é complicado, hein? O que pra... Mike, na verdade Eu acho que não é complicado não, moço É mais de boa Porque para pra pensar Ele não vai vir nunca aí Esse monstrão, pô Que não vai, moço Aqui que ele vem mesmo Olha, dá pra girar aqui o sistema Tá pegando fogo em tudo, filho Como que ele vai vir aí? Meu Deus do céu Eu não me aventuraria Pra pegar um cara aí, não Aqui, acertei Ué, tá certo Ai, não tá certo não Não tá certo não Ué Boa Bom Mais um, eu não sei querer Meu Deus do céu E ele falou, well done Então quer dizer que você tá vivo Você não vai morrer Tem mais um Eu vou morrer agora Aquilo ali é a cara dele Aquilo ali é botão, não Não, aquilo ali é botão, hein, moço Que é aquilo É um botão Ué, moço Eu apertei e não mudou nada Jesus Cristo do céu Não tem botão aqui Talvez é isso A única opção É só morrer Well done A perfect 72 degrees Well done Mas eu não fiz nada Você deu em 2 graus Tem certeza? Tá parecendo mais 600 milhões de graus pra mim Conseguimos? Não, não acredito Parou, parou, parou aqui Como que a gente passou isso, moço? Não Moço Não sei também Nada fez sentido, né? Pra mim o presente é até maior Não sei se é Balão Balão É um balão Imagina, Mike Você arrisca a sua vida Faz tudo isso Você chega lá e se meia E o que eu ganhei? Um balão de ar Eu vou estar nesse balão E se é estrela aqui Hum, galera E o balão O que que é isso? O balão nem pra ser de gazelho, né? Ó Nem pra ser Nossa, o balão é mais É mais pesado que uma pedra Porque ele só voa quando eu não toco nele Você toca nele, moço? Eu acho que ele fica até triste Ele vai assim Nem for mais flutuar É tão ruim quando eu toco alguma coisa assim, né? A gente consertou o Fox E fez as duas ventilações Mas eu quero ver só qual que é a terceira Só, tipo, no ícone Não quero nem clicar porque eu tô com medo Mas só tem duas, eu acho Só tem duas? Ah, então Graças a Deus A outra parte Que se a galera dá muito like nesse vídeo A gente pode fazer aqui o Night Terrors Que eu não faço a mínima ideia do que é Mas é com o Funtime Freddy Aquele Freddy cor-de-rosa, sabe? Olha, o que eu acho mais legal, moço Porque a gente fica jogando Five Nights at Freddy's 1, 2 e 3 Que é a única coisa que muda em VR É muito parecido com o que a gente já jogou, né, moço? Vários anos atrás Não mudou nada Não mudou nada Moço, mas eu quero saber o que é aquilo ali, ó Aquele negócio ali, mas... Não sei, sabe que tem como ativar ele? Galera, eu podia falar nos comentários, né? Se tem como a gente, tipo assim Fazer aquele cara que tá com uma penumbra Virar um animatronic de verdade, né? É, mas... Na real, eu acho que eu não queria, não Mas, galera, se você souber alguma informação Fale o que é aquele negócio ali Aquele animatronic Que a gente vai querer desafiar ele aqui Exatamente, galera E a gente se vê no próximo vídeo, né, moço? Se a galera curtir, dá joinha E lembrou também de ver os outros dois episódios Que a gente gravou do Final Fire, né, moço? E se você gostou do vídeo, deixa eu falar um like Se inscreva no canal e falou Tchau, tchau